Mais um vlog se iniciando, hoje eu estou aqui na melhor cidade do Brasil novamente e eu estou visitando a Grace Barra do Rio Vermelho do professor Caio vou mostrar pra vocês um treino de competição irado mas antes vou mostrar pra vocês um negócio aqui fora olha só como é bom você treinar Jiu Jitsu de frente pra frente vamos nessa aliás nosso nutricionista ali do treino de competição já foi um treino de Bahia de várias massa é uma importante bora Bahia bora eu sou Vitória esse é o tatame principal aqui aqui é o tatame principal onde nós estamos treino de competição ali a vista com o mar bom demais hein vamos lá você apresenta aqui ó bate na mão daquela coisa e quando para o ritmo você começa a ficar mais cansado do que você deveria você começa a pensar, pô treininho, eu estou com idade só que esse treino é o que são 20 segundos você dando o seu máximo o que é dando o máximo não é botar na guarda fechada e ficar parado é você tentar alguma coisa dentro dos 20 segundos e pra você pôr uma pontuação igual a outra se você não conseguir nada, sai o 12 entra outra dupla tá que é o que chama bate-bate aí vai bater cabeça vai ter, né então eu já vi várias tem cara que já entra quente no campeonato ele já entra aquecido ele já começa a dar aquele poder de 20 segundos faz aquela pontuação e ganhou vai ser, vai sim né aí depois ele vai tirando na luta então pra que é peso leve pra que é peso peso médio isso vale muito tá peso pesado não vale também esse cara que é todo dia entrando que é dano então é dessa forma tá certo tô aqui com o amigo Lucchini faixa preta aqui da Cris Barra Rio Vermelho pô véi falei como é que é o a gente tá localizado onde vira? aqui a gente tá localizado na travessa Lígia de Mesquita número 2 Rio Vermelho tem as quadras ali do Rio Vermelho quem quiser a gente vai em Salvador aí de Boveira quiser chegar aí fazer o treino só trazer o kimono que vai ser bem recebido e além desse horário de competição tem a noite também? tem, tem horário a partir das 17 da tarde que vai até 8, 9 horas da noite tem horário de manhã também das 6 até as 10 o dia todo tem jiu-jitsu aqui pra vocês pra vocês virem treinar e se divertir e pelo que eu entendi aí o treino tá forte porque tem competição no final de semana? é, vai ter o norte-nordeste a gente vai estar com alguns atletas lutando lá no domingo vai ter um campeonato muito bom aqui e a gente vai se preparando aí pra chegar lá grande e forte ô véi, diga aí treinar na beira da praia como é que é? caralho, é sensacional mas nesse treino aqui, pai o bagulho é doido meia beira da praia resolve? porra, vou falar igual os cariocas o bagulho é doido aqui barril barril do bravo esse aqui é o Caio o professor responsável aqui pela academia inclusive já fomos adversários já lutamos no 2019 Curitiba Curitiba, Rope o Caio venceu fizemos uma guerra sem pressa mas hoje a gente tô aqui e agora a gente vai fazer um tour pra mostrar a academia o treino já tá indo pra final treino de competição e agora vamos mostrar um pouquinho da academia é que é a nossa box de crossfit então esse projeto que eu faço é do treino de competição a tela da preparação física também a gente utiliza o nosso material aqui no crossfit então tem um tatame aqui no primeiro andar a gente tá descendo é, o tatame fica no primeiro andar e aí tem toda a infraestrutura da academia o saco de crossfit que é uma das academias mais uma box mais conceituada de Salvador você tava falando que foi uma das primeiras da Bahia foi a primeira box grande na verdade nós fomos os pioneiros aqui e aí nossos competidores eles têm todo o acesso à estrutura do crossfit a gente faz também a priorização do treino a priorização do treino de força treino pra competição então assim, eles têm todo esse acesso além de nutricionista além de fisioterapeuta e toda a parceria médica que a gente tem com a FTC que é a faculdade de aula que eu estudei lá estudei lá a gente tem a parceria onde qualquer atleta nosso com qualquer lesão com qualquer problema vai participar da clínica escola a gente consegue marcar horário então o projeto de competição aqui ele é bem assistido e tem uns empresários por trás ajudando em competições esses que são os alunos e aqui é a nossa é a nossa casa eu passo mais tempo aqui do que em minha casa o Kai, você também sempre lutou bastante, né? vou mandando pra lá vou mostrar lá o pessoal é, eu sempre lutei eu lutei de criança lutei dos 11 anos você começou o jiu-jitsu com 11 anos aqui em Salvador já? 11 anos com o professor Nilton Ferreira legal eu tive competi em todas as faixas eu dei da branca amarela, garanja verde azul, roncha, marrom já fiz campeão brasileiro adulto CBJJ 2014 já fiquei outras vezes em terceiro no brasileiro também já do Internacional Master e aí venho lutando há vários anos ultimamente tenho parado pela pandemia lutei agora o brasileiro perde retomando as competições eu gosto muito de competir eu gosto de passar um pouco da minha bagagem para os meus alunos nunca fui o campeão mundial o melhor do mundo mas eu entendo com esses mecanismos que você precisa para chegar bem na competição e aprendi muita coisa também com o Rafa que é o Rafa Ribeiro que é meu preparador esportivo desde 2013 quando a gente começou um projeto de competição quem é daqui de Salvador também quem é daqui de Salvador mora aqui perto treina aqui comigo também jiu-jitsu muita gente não sabe isso ver ele preparando o Alio, o Jonathan o Isaac mas ele é daqui começou comigo treina quente amigo dele a gente lutava na verdade junto também eu acho que o jiu-jitsu de competição ele também ajuda a estreitar os laços ele era peso pena e eu era peso leve eu sou peso penalício e aí o que que acontece o Rafa ele veio pra cá ele foi pra São Paulo na época montar uma empresa de treino online se ele fazia 60 milionários e ele foi pra lá pra São Paulo e começou todo o processo dele começou a treinar outros atletas mas ele sempre me deu assessoria aqui em Salvador então muito massa a gente começou cedo a gente fazia os projetos ele tinha uma periodização bacana ele me ensinou a fazer agachamento nunca tinha feito agachamento sempre foi aquela malhação de só maromba mesmo bíceps e peito e me ensinou a fazer várias coisas com o menino jogando uma habilidade e o que me garante ter hoje 35 anos e continuar treinando com os meninos bem assim também pela parte física muito bom isso o Rafa me ajuda bastante nesse processo ô Caio e quem quiser vir conhecer aqui como é que faz? ó quem quiser vir conhecer tanto o jiu-jitsu que nós temos os dois departamentos jiu-jitsu jiu-jitsu é uma competição o projeto social que a gente trabalha também com o Criança do Calabar do Alto das Colas pô legal cara que a gente tem o projeto social que é terça e quinta que são as aulas do projeto social e tem o jiu-jitsu comercial né que é o da Grace Barra tá que é a minha equipe tá as aulas você tem de jiu-jitsu aqui quase o dia inteiro tá só não tem meio dia que é o treino e competição que é esses horários que a gente faz mas pode vir aqui no Rio Vermelho na Pulsar CrossFit pode entrar em contato no meu Instagram o Instagram da gente é GB Salvador né Grace Barra Salvador pode entrar lá me dar uma mensagem conhecer e serão sempre bem-vindos tá muito bom muito bom mesmo valeu Caio valeu meu irmão então terminamos aqui onde começamos sensacional a academia muito legal do professor Caio que tá aqui conversando com o pessoal do lado dessa beleza que é o Mar de Salvador e você que assistiu chegou aqui até agora não esqueça de se inscrever no canal compartilhar esse vídeo e de acompanhar o trabalho do pessoal do André Cibarra aqui em Salvador que tá sensacional mas é isso a gente se vê em breve fiquem com Deus até a próxima